Ela está de volta, a LCA que rende 100,5% do CDI e vencimento em 3 meses. Um rendimento equivalente ao de um CDB que rende aproximadamente 130% do CDI. É um excelente rendimento, considerando que a Selic está em quase 12% e deve subir mais um ponto na próxima reunião do Copom em maio, quando deve chegar a 12,75%. E ela é oferecida pelo Sofisa Direto. Somente nele você encontra esse rendimento e esse prazo. E o Sofisa Direto já é conhecido por apresentar boas opções de renda fixa e está sempre presente nos meus vídeos aqui do canal com as melhores opções de investimento, seja CDB, LCI ou LCA. Seguramente você já deve ter ouvido falar do Banco Sofisa Direto, né? Se não ouviu, deixa eu falar um pouco dele. O Sofisa Direto foi o primeiro banco digital de investimentos do Brasil com conta gratuita. Isso mesmo, você não paga nada pra ter sua conta lá. E ter acesso a excelentes opções de investimento em renda fixa e fundos de investimento. E outra coisa que é legal do banco é que ele é democrático, é pra todo mundo. Você não precisa de muito dinheiro pra investir. E garantir as melhores ofertas. E lá você tem um dos melhores CDBs com liquidez diária encontrados no mercado e que rende muito mais que a poupança. Além de investir com pouco dinheiro, você não paga tarifa. Desde a sua criação, em 2011, ele é tarifa zero. E foi o primeiro banco 100% digital a fazer isso. E apesar de ser jovem ainda, e nem tanto assim, já são 11 anos, o Sofisa Direto faz parte do Banco Sofisa. Esse sim, com mais de 60 anos de existência. Contradição no mercado de investimentos e empréstimos. Então, o Sofisa Direto une a solidez, segurança e experiência do banco tradicional, o Banco Sofisa, a rentabilidade de uma corretora com boas opções de investimento e a agilidade e a modernidade de um banco digital. Mas será que esse banco é seguro mesmo? E a resposta é sim, você pode consultar a saúde financeira do Sofisa Direto no Banco Data e conferir que ele vem apresentando lucros crescentes ano a ano e também tem índices de basileia e imobilização de 14,7% e 10,3%, números muito bons e dentro do esperado pelo Banco Central. Agora que você já sabe tudo sobre o Sofisa Direto e de sua saúde financeira, vamos falar da LCA? Ela rende 100,5% do CDI. Isso equivale hoje a 11,71% ao ano e pode ser ainda maior porque no mês que vem a Selic vai subir e o rendimento da LCA sobe também acompanhando o aumento da Selic. Além disso, LCA, que é letra de crédito do agronegócio, não cobra imposto de renda. Então tudo que render é seu, sem nenhum desconto. E ainda tem a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Ela tem um vencimento curto, de apenas 3 meses. Depois de 3 meses, você já vai ter seu dinheiro de volta. O investimento mínimo é de R$ 1.000 e o máximo é de R$ 5.000. E essa LCA é exclusiva para novos clientes. Se você não tem conta ainda no Sofisa Direto e quiser abrir a sua para investir nessa LCA, vou deixar o link na descrição com o meu convite. E não é só isso. Como novo cliente, investindo R$ 1.000 ou mais, você ainda ganha um bônus de R$ 50, que será acreditado na sua conta em até 30 dias após o investimento. Bom demais, não é não? Além do rendimento da LCA, que em 3 meses, se você investir R$ 5.000, vai render R$ 140, você ainda ganha mais R$ 50. E sabe o que é melhor? Você também pode convidar seus amigos e a cada amigo que abre a conta com seu convite e investe, você ganha mais R$ 50. Dessa maneira, além de investir melhor, você ainda pode fazer uma renda extra. É bom ou não? Lembrando que só vale investir em opções da renda fixa que tenham vencimento ou carência de pelo menos 2 meses. O CDB de liquidez diária não serve para essa campanha. E eu sei que você que já é cliente deve estar triste, porque essa LCA não está disponível para você, mas o Sufisa Direto tem outras excelentes opções, como LCIs rendendo 100% do CDI para um ano e até 103% para 3 anos. Todas elas isentas do imposto de renda e com investimento mínimo de apenas R$ 1. E não tem limite máximo. E além disso, você também pode fazer renda extra convidando amigos. Então não precisa ficar triste que o Sufisa Direto tem investimento para todo mundo. E agora me fala aí nos comentários o que você achou dessa nova oferta do Sufisa Direto e se você já tem conta no banco, fala pra gente o que você está achando, como tem sido sua experiência. Já ganhou algum bônus indicando seus amigos? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos, inscreva-se no canal se não for inscrito. Eu sou Daniel Medeiros, educador financeiro do Pra Lá Que Eu Vou e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!